Abertura Abertura Coragem mais forte pra te decidir Aquela alegre lá em sua cadeira de rosa Tudo eu daria pra se enorme de sofrer A sua cadeira de rosa ficava Onde eu morro, sem ter alegria Não sei se jorava A coragem mais forte pra te decidir A sua cadeira de rosa ficava 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 Aquela alegre lá em sua cadeira de rosa A minha cadeira de rosa ficava Eu despedi, mas não tive coragem Porque não falei do meu grande amor E agora por onde a mão não tem Hoje eu fico sofrendo e sem alegria Não tive coragem, mas pode me desistir A sua cadeira de rosa ficava Aquela alegre lá em sua cadeira de rosa Aquela alegre lá em sua cadeira de rosa Tudo eu daria pra se enorme de sofrer Hoje eu fico sofrendo e sem alegria Hoje eu fico sofrendo e sem alegria A sua cadeira de rosa ficava Tudo eu daria pra se enorme de sofrer Legenda por Sônia Ruberti